O que é que eu conheço? Ela queria ficar comigo Pode fazer qualquer coisa Ah, tá, tá Gostava pouco? Ah, peraí Tô te falando Prepara, vai Vamos ver o que a gente faz com a coisa aí A gente vem do tempo, vai pra cima Presta uma grana Não é gostoso Tô te falando O horário não tá bom pra jogar nada Manda, não tá bom? Então manda Eu sou doido mesmo, mas o horário não tá bom pra jogar O horário não vai sair Não vai sair daqui Vamos lá 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 Agora vai ser sutil, mano